Cata, menina, toma o leitinho. Olha. Eita, essa menina, essa menina. Peraí que tem mais ainda. Não sei, eu tô vendo aqui. Olha esse ali. Olha isso, menina, bonita. Cade, 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 cade. Cade, 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 cade. Cade, cade. E tem alimentação, meu irmão. Tem, tem, tem. Tem mais, tem. Não bebeu nada. Vai cá. Vai cá. Mora. Qual o nome dela mesmo? Nima. 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 Só um pouquinho já. Depois você toma mais. É amargo isso aí? É não, é leite. Porque o dato é ruim mesmo. O cachorro... Tá, show? Tá, show? Obrigado.